Olá galerinha, bom domingo, hoje eu vou fazer um almoço aqui, copinho de whisky está aqui só para variar, estou picando a batata, tem uma x, tem uma rucla, vamos fazer uma maionese, aqui nós temos azeitona, champignon, palmito e aqui eu já fiz o moio, aqui ó, essa maionese é eu que fiz, deixa eu pegar ela aqui para vocês verem a consistência dela, muito cremosa, uma delícia viu, tem um cheiro verde, ó, está muito boa, deixa eu pegar uma colher ali para vocês verem, aí ó, minha é uma caseira, ó, depois vocês vão, gente, eu não estou muito afim de filmar hoje não, depois vocês só vão ver o prato bom, aqui no forno a gente está com a costela, costelona da hora ali, aqui tem os ingredientes para pôr na maionese, cenoura, daqui a pouco vocês veem, aqui ó, os temperinhos, salsinha, cebola roxa, né, o ovo, para não se pôr na maionese, vai ficar uma delícia viu, aí pessoal, agora vamos picar os condimentos aí para pôr na nossa maionese, já mas vai ser um pouco tarde, né, cenourinha, daí tem uma vagem, um pouquinho, aí, vamos pôr aqui dentro, junto com a batata, não tem muito fresco para não, pôr aqui a vagem, aí, também, depois vocês vão vendo o processo aí, tá, esse mesmo, bruto, rústico e sistemático, aí pessoal, eu coloquei champignon, né, azeitona, palmito aqui, ó, eu vou pôr depois, e agora eu vou picar o ovo cozido, beleza, aí depois eu vou misturar o molho, tava filmando, aí pessoal, aí pessoal, agora eu vou pôr o, a maionese, né, não sei se não foi pôr, pode pôr mais, aí, ali pessoal, mexendo devagarinho, pra ele não virar um purê, né, pra ela não tem que ter a consistência certa, agora eu vou pôr o palmito, por último, e o ovo cozido, aí galera, estamos ajeitando agora, né, aqui eu fiz um, ele é tipo um creme, né, com batata salsa, um temperinho, um limão siciliano, um azeite olivo, aqui tem a salada, né, aqui é da casa baiana, tem uma xixi no meio ali, ó, minha maionese, tá bonita, tem um frisante, vamos vir aqui, e aqui tá costela, vocês não estão entendendo o cheiro disso, viu gente, tá bom demais da conta, assim, vou cortar pra nós pôr não, e é só, que delícia de costela, viu, ah, vocês não estão entendendo, só no sal grosso, aí, vai, tá boa demais, fica bacanizado, nossa, que bom, aí pessoal, tá aqui a costelinha, a maionela, uma alvinha ali, não vou filmar você, não, seca, velho, o povo não quer sair da foto, não, ó, o que Deus tá comendo aqui, ó, pode ir lá, Beatriz, não vou filmar você, tô filmando comida, você não quer ver gente feia, não, é que ela é muito feia, sabe, aí quando eu filmo, ela fica em trauma, toma, de bullying, não, filma, não parece, não vai, tô filmando comida, ela quer filmar você, Beatriz, olha só, que delícia, tá bom não, meu Deus, nossa maionese, ficou top, galera, ó, achei que bacanizado, bora comer.